Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Vobô na Cozinha. Para quem não me conhece, eu sou Ricardo César. Pessoal, hoje eu trouxe uma receitinha para vocês que combina muito com o nosso verão. É um picolé de goiaba, gente. Esse picolé fica uma maravilha, é super prático, facinho de fazer e muito rápido. E outra coisa, pessoal, fica muito barato. A goiabinha você pode pegar aqui, por exemplo, a gente vai caminhar na lagoa, tem os pés de goiaba, a gente pode pegar a goiabinha, trazer para casa. E essa goiabinha aqui hoje, pessoal, foi doada da nossa amiga Neide. Não é Neide, Ejéria? Isso, Neide, minha querida amiga Neide. Isso, ela doou essa goiabinha para a gente. E para você aí que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu joinha, ative o sininho. Não saia daí, fica com a gente até o final desse vídeo. E essa receita, pessoal, leva apenas três ingredientes. E são goiaba, que eu já descasquei, tirei só a polpa e tirei as sementes. Meia xícara de açúcar, eu estou usando açúcar cristal, mas pode também usar outro. E aqui eu tenho dois copos de iogurte natural. São 170 gramas cada copinho. E também tem aqui, né, pessoal, que a gente, para ficar bem econômico, copinho descartável. Eu comprei os copinhos de 100 ml cada um. E os palitinhos de picolé. Você pode usar na cor madeira, eu estou usando o vermelhinho, que fica mais bonitinho na hora da foto. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, nós vamos colocar aqui a massa de goiabas. O nosso iogurte natural. E meia xícara de açúcar, pessoal. Muito simples. Agora aqui, nós vamos bater tudo. Até ficar um creme bem lisinho. Bom, pessoal, eu já bati aqui por três minutinhos. Ficou super cremoso. Olha o perfume dessa goiaba, gente. Eu vou tirar aqui e vou mostrar mais perto para vocês aqui. Olha aqui, produção. Olha como ficou bonito. Então, pessoal, agora o que eu vou fazer? Eu bati aqui, tá, pessoal? Durante três minutinhos. Agora aqui eu vou passar para esses copinhos. Pessoal, aqui eu estou usando esses copinhos de 100 ml. Mas fica bem bacana também se usar aquele outro de 150 ml, que ele é um pouquinho mais fininho e mais compridinho. O picolé fica bem bacana também. Bom, pessoal, aqui deu oito copinhos. Agora aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui, vamos espetar os nossos palitinhos no centro do copinho. Olha como é que é bacana, pessoal. Muito simples, fácil e super econômico. Porque um copinho de iogurte desse natural, eu paguei R$1,70. Ou seja, a goiaba foi a nossa vizinha, saiu super barato e é uma delícia. Já ia esquecendo aqui uma dica bem importante para vocês. Antes de colocar o palitinho, vocês dêem umas batidinhas nele assim, ó. Porque aí ele solta o ar e tira aquelas bolhazinhas. Evita que o picolé fica cheio daqueles furinhos. Agora, pessoal, eu vou levar o congelador por mais ou menos quatro horas. E assim que ficar pronto, eu volto com vocês para a gente experimentar junto essa maravilhosa e deliciosa receita. Não saiam daí. Bem, pessoal, nosso picolé ficou pronto. Olha só que maravilha. Ó, vê se não dá água na boca. E para experimentar, eu chamei ninguém mais, ninguém menos do que minha neta, né? Sim, gente. Então vamos experimentar esse aceitinho, porque tá um calor. A gente merece picolé. Nesse verão, hein, pessoal. É seu. Escolhe. Unidulite. Unidulite. Vou pegar você. Epa! Como é que você vai ensinar os nossos queridos assinantes a tirar o copinho? Ó, gente, eu não sou cozinheira, mas o vovô vai me ajudar. Opa! Gente, é muito simples. É só vocês colocarem a mão aqui um pouquinho, que vai passar o calor da sua mão muito rápido. Aí você vê aqui, ó, como é fácil na beira da praia, na beira da praia. Ficou muito, muito, muito bom, gente. Ah, eu vou nessa também. Dá a impressão que a gente tá comendo a goiaba, gente. A Alice vai dar um recadinho para vocês. E lembrando, esses aqui, vocês podem consumir sem moderação, hein? Não é isso, Alice? Sim, gente, eu tô parecendo uma comilão, que tá gostoso. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa muito like, até ensinando as notificações, para você não perder nenhum vídeo novo. Porque esse canal, gente, só tem comida gostosa, não é isso mesmo? Com certeza, minha linda. Obrigado, gente, e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau!